Pois é, pessoal, tudo indica que Bolsonaro já está preparando a sua volta para o Brasil. Segundo a coluna da Malu Gaspar, que é do Globo, não dá para sim, para ter certeza, certeza, mas segundo ela diz aqui, ele estaria preparando a volta para antes do carnaval. Será que é uma boa ideia? Vamos ver qual é o motivo dessa volta dele e qual é a questão do timing. É a hora melhor? Era melhor deixar para mais tarde? Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Paulito XVVA e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Segundo a Malu Gaspar, na verdade foi escrito pelo Rafael Moraes Moura, segundo eles estão dizendo aqui, o partido do Bolsonaro já começou a traçar os planos, o PL já começou a traçar os planos para a volta do Bolsonaro, que se daria antes do carnaval. O carnaval é em meados de fevereiro desse ano, então antes disso ele já estaria de volta. De fato, vocês lembram quando ele viajou lá para os Estados Unidos, ele falou que ia ficar até o dia 31 de janeiro. Então, está dentro aí do prazo, pode ser que seja mesmo essa volta. Aquele negócio, eu acho que está cedo. Lembra, por que Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos? Primeiro, para descansar um pouco, é plenamente justo isso. Imagino que ele deve estar muito cansado, precisa se recuperar mesmo. Em segundo lugar, porque há o risco, e existe esse risco ainda, de que logo no início do governo Lula, na empolgação toda, vai ter algum juiz que vai querer expedir mandato de prisão para o Bolsonaro. Eu, sinceramente, não acredito que o Alexandre de Moraes faça isso. Mas algum juiz de primeira instância, algum juiz de baixo clero, que resolva emitir isso daí, é lógico que vai. O Bolsonaro, sem a prerrogativa de função, ele vira uma pessoa comum, ele pode agora ser preso por qualquer juiz. Qualquer juiz pode emitir um mandato de prisão preventiva contra ele. Então, foi o que fizeram com o Temer. Então, existia mesmo essa possibilidade. Então, o melhor é isso. É o que eu falei para vocês. O Lula vai começar o governo dele com um pessoal muito animado, o pessoal da esquerda todo animado. Mas, rapidamente, vai começar a ter escândalo, a ter problema, a faltar dinheiro. A gente já está vendo isso acontecer, já tem briga no ministério, já vai começar os problemas tradicionais de toda a gestão. Então, o Bolsonaro, deixando para vir mais adiante, ele ganha com isso. Ele pula essa fase de lua de mel do Lula, que vai ser muito curta, e já pode voltar. Em fevereiro, já vai ser um bom prazo? Eu confesso para vocês que eu acho pouco. Eu acho que ele deveria ficar uns três meses lá fora. Mas, eles devem saber mais do que eu. Deve ter lá a assessoria dele para fazer isso daí. Eu tenho outros motivos também, né? Tenho que voltar, porque tem a aula da Laurinha e coisa e tal. Enfim. Então, aqui na coluna da Malu Gaspar, vocês sabem, né? Lógico, o pessoal aqui é esquerdista pra caramba. Então, o que a gente lê aqui, a gente tem que tomar com cuidado para ver que eles estão criticando o Bolsonaro, né? Então, ele fala aqui, olha só. Para aliados, Bolsonaro não apenas abandonou sua estridente militância, como saiu do país sem dar uma mensagem de conforto e alento aos simpatizantes que ainda não aceitaram a derrota no voto popular, né? Isso lhe rendeu o apelido de capitão fujão entre os partidários da própria base. Olha só, tem gente que está criticando o Bolsonaro por essa viagem para os Estados Unidos? Tem. Eu já vi bolsonarista criticando ele. Mas é uma minoria da minoria. A maior parte do pessoal, entendeu? Tem muita gente criticando ele por não ter dado golpe. Isso é verdade. Muita gente queria que ele tivesse dado golpe. Infelizmente, tem uma parte dos bolsonaristas que está nessa vibe aí, infelizmente. Mas, eu digo para vocês, a maior parte dos bolsonaristas que eu conheço, das pessoas com quem eu trato, no final das contas, não tem esse problema nenhum. Todo mundo entendeu a viagem dele. É mais do que justo ele descansar um pouco. E também tem a questão da prisão, como a gente falou, né? Então, no final das contas, essa visão de que os bolsonaristas não querem mais e coisa e tal, isso não cola muito, né? Inclusive, ela fala aqui no final que, ah, resta saber se ele conseguirá recuperar o capital político perdido. É lógico que vai, filha. Lógico que vai. Você está achando? Eles querem muito que o Bolsonaro não tenha mais força política. Duvido, né? E, bom, e para que ele voltaria, né? Segundo eles estão dizendo aqui, o PL já quer começar uma campanha agora para eleger prefeitos de 1.500 cidades em 2024. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu acho que é uma estratégia muito boa. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês, é muito esse trabalho de base do pessoal que vai na casa das pessoas, bater na porta, ó, fulano, vamos votar lá em Beltrano, vamos votar no Bolsonaro e coisa e tal, precisa votar e coisa e tal. Isso é fundamental na eleição, isso vale muito mais voto do que muita gente pensa, né? Não precisa pagar. Pagar, tem gente que paga também para o pessoal ir votar, é verdade. Mas não precisa nem disso. A pessoa ir lá pedir já faz diferença, entendeu? Porque a verdade é a seguinte, eu, você, o pessoal que se interessa por política no Brasil é uma pequena fração da população. A maior parte da população não está nem aí para isso, né? E aí chega a época da eleição, a pessoa não está nem aí, não vai votar, não está preocupada ou vai votar de acordo com o que viu na televisão. Tem uma pessoa que vai lá, bata na porta da pessoa, não, vamos lá, vamos falar do Bolsonaro, Bolsonaro, peraí, não, ele fez isso certo, coisa e tal. Isso faz diferença em época de eleição, sim. E para você ter esse tipo de gente, você precisa ter prefeitura, porque a prefeitura é justamente o que está funcionando na época da eleição, que você tem ali uma estrutura no local, né? O prefeito não é um cargo tipicamente ideológico, geralmente quando as pessoas votam para prefeito escolhem um bom administrador, não estou nem aí se é PT, PC do B, PL, PSL, sei lá o que, não interessa, interessa que seja um bom administrador, mas é importante ter alguém do partido justamente para esse trabalho de base nas próximas eleições, né? É lógico, segundo diz a mulher aqui também, o pessoal, na verdade é um repórter aqui, ah não, tem um monte de ações, né? Correm 15 ações para tornar ele inelegível pelo TSE, mas não vai dar em nada isso, eu lamento informar, acho pouco provável, quer dizer, é possível? Possível, é, pode acontecer, pode, acho pouco provável, por quê? Porque o grande medo que o TSE tinha era justamente de golpe, de coisa, do Bolsonaro não entregar o poder e coisa e tal, por isso que eles ficavam mantendo o Bolsonaro tão ali na rédea curta, né? Agora que já passou, que o Lula já está lá, eu acredito que eles não vão ter interesse de comprar essa briga, porque estariam comprando uma briga, ainda tem muita gente que gosta do Bolsonaro, então é melhor deixar o cara aí, deixa ele concorrer, né? Vamos ver em 2026 se tem voto suficiente, né? Enfim, essa é a proposta, voltar primeiro para trazer votos para os prefeitos e também para ir já se preparando para a eleição, né? Tem também algumas outras coisas aqui, parece que o Marcel Van Hatten quer uma CPI com o Bolsonaro como testemunha, o Moraes como alvo e coisa e tal, tem mais algumas ações, ele pode vir ajudar na eleição do Lira, ele falando a favor do Lira, ele pode ajudar muito o Lira na eleição dele, então pode ser que seja essa a proposta mesmo do PL, trazer o Bolsonaro para esse tipo de coisa, né? Para ele ajudar na política que ele vai continuar sendo uma peça muito relevante na política brasileira. Eu só acho que é cedo, eu acho que ainda tem uma chance grande, o governo do Lula já está meio que dando ruim, né? Já deu um monte de problema, ele está sendo muito criticado por aí, mas ainda está no começo, ainda vai piorar muito depois disso, entendeu? E agora talvez não seja a melhor hora. Agora, em todo caso, eu imagino que eles têm uma visão melhor, né? Outra coisa engraçada, chega-se aqui os jornais, né? Falando que, ah, Bolsonaro ignora a posse de Lula e anuncia a redução nas tarifas de energia. Não, Bolsonaro, você não é mais presidente, não pode mais falar nada e coisa e tal, sendo que, olha só o que ele falou aqui, olha aqui. O governo Jair Bolsonaro anuncia a redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023. No final de 2022, portanto, no governo dele, o Ministério de Minas e Energia anunciou a tarifa de Itaipu, baixou a tarifa de Itaipu para 12,67 kW. Foi uma negociação feita no governo dele, então é perfeitamente justo que ele anuncie isso, mesmo que a tarifa esteja acontecendo agora. Sim, a queda de tarifa foi por conta do governo dele. Enfim, não tem nada de errado nisso daqui, no que ele está fazendo, o pessoal já está falando assim, ah, não, Bolsonaro não pode, aí eu estou reclamando aqui que no perfil dele está dizendo ainda que é presidente da república e candidato e coisa, não atualizou o perfil dele no Twitter, como se fosse uma coisa assim do outro mundo. O pessoal realmente, cara, os jornalistas brasileiros vão sentir muita falta do Bolsonaro, né, é aquilo que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos também, a circulação dos maiores jornais lá caiu muito, porque o pessoal queria acompanhar as notícias do Trump, no momento que o Trump não era mais presidente, meio que não tinha mais tanta coisa assim, né. Enfim, olha só que coisa, Bolsonaro voltando aí, né. Quando será? Será que vai ser mesmo agora em fevereiro? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.